Oi meu povo, tudo bem, a gente conta com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal, é isso mesmo Galera, vou falar um pouquinho para vocês entenderem porque eu coloquei esse vídeo aqui Eu sei que tem muita gente que não gosta, né, quando eu boto coisas da Duda, mas eu acho que esse vídeo é muito legal Porque ela fala aí, porque perguntaram para ela, sempre quando ela posta alguma coisa, quando ela faz caixinha de pergunta Vira e mexe, tem pessoas comentando sempre sobre o divórcio, falando sempre do Biel, é uma coisa que não parece que não tem fim Mas agora, pelo que eu entendi dos stories dela, falou sim, que realmente já está tudo sendo resolvido, graças a Deus Ela sempre dá aquela alfinetadinha, mas foi bem light, né, então em respeito aí aos fãs do Gabriel e aos fãs dela também Então, assim, vocês maneiras saem no comentário, porque aqui o canal não é para ficar de ir fazendo discussões Em relação em que lado nós estamos, só que é para respeitar, então gostaria muito que houvesse esse respeito aí Mas eu gostei, achei interessante estar trazendo para vocês em relação ao divórcio na boca aí da Duda Castro, tá bom? É isso aí, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, compartilha e bora para o vídeo Então, isso não existe Segundo, doutora Maristela, é só ligar para ela, ela está em São Paulo E quarto, já foi enviado para a Lorena, para a Lorena O ponto que eu fico pensando, ah, então se eu não mando a documentação, o problema não vai ser resolvido A gente vai sentar e vai esperar a Duda mandar o pombo-correio dela aqui em casa Para, que negócio feio, que negócio feio Eu já comecei o processo para fazer sozinha Não se preocupe, meu povo, está sendo resolvido Eu já devia ter feito esse processo lá atrás, mas eu quis fazer da forma normal, da forma mais barata Porque querendo ou não, quem paga um bagulho todo fui eu E... mas está tudo certo Vamos resolver A gente segue aqui na fé, mas está sendo resolvido graças ao bom senhor Eu não sei o que eu vou deixar ele Então, eu vou deixar ele E aí E aí